Vamos lá, seu Albert, bom dia, chegando com as ocorrências policiais. Pois é, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. A gente chega aí com as ocorrências das últimas 24 horas registradas no plantão policial aqui em Transagoas e também em toda a região. Destacando que ontem, por volta das 10 pra 1 da tarde, a aguardação da Polícia Militar durante policiamento no bairro Interlagos foi solicitado aí por um homem, né, que teria reconhecido o Israel. Ele reconheceu o autor do furto da bicicleta que teria sido furtado, né, furtado da filha dele há dias atrás. E aí, o que aconteceu? Foi realizada aí uma abordagem, nessa abordagem policial, a polícia encontrou aí um homem de 44 anos que confessou que teria furtado aí a bicicleta e vendido, né, pelo valor aí de 50 reais. Os policiais apontou aí o endereço do comprador, diante das informações, a Polícia Militar foi até o bairro Vila Alegre, em contato com o autor aí da receptação, indicou o endereço de onde estaria essa bicicleta, que provavelmente estaria na Avenida Capitão Lindo Mancini. E aí os policiais conseguiram encontrar, viu, localizaram aí um terceiro indivíduo que confessou realmente que comprou a bicicleta e entregou aí essa bike aí para a guarnição, foi dado voz de prisão e os três, viu, os três foram apresentados na delegacia de polícia juntamente com a bicicleta. Ele furtou a bicicleta, passou por uma outra pessoa, depois essa outra pessoa passou pra outra, só que a polícia conseguiu chegar nos três, os três ficaram à disposição da polícia ontem, ficaram à disposição da autoridade policial devido a esse furto dessa bicicleta, Israel.